Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ivan Lima e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como era viver na prisão de Alcatraz. A gente já fez alguns vídeos sobre essa prisão aqui no canal, inclusive sobre uma das fugas mais ousadas de todos os tempos. Quando ainda estava em funcionamento, muitos jornais traziam histórias de como era viver em Alcatraz. A violência, os piores criminosos dos Estados Unidos e um lugar praticamente à prova de fuga, principalmente por ser completamente isolado em uma ilha. Desde que Alcatraz fechou as portas, muitos livros e filmes contribuíram para a prisão ter a reputação que conhecemos hoje. Mas nem tudo é da maneira como dizem ser. Talvez Alcatraz possa não ter sido tão ruim assim. A prisão nunca esteve lotada. E o maior número de prisioneiros que estiveram por lá foi de 302 pessoas. A prisão foi feita para pessoas ficarem pouco tempo lá, geralmente no máximo oito anos. E enquanto estavam lá todo esse tempo, acreditem, podiam ter formas de se divertir. Imagine estar andando pelos corredores da prisão e se deparar com o lendário Al Capone tocando banjo. Talvez Al Capone tenha sido o preso mais famoso de Alcatraz. E ele foi transferido para lá por não ser uma prisão segura, mas porque ele estava se divertindo demais na que estava anteriormente. Durante o tempo que passou em Atlanta, Al Capone subornou todos os guardas, em troca de privilégios especiais. Ele tentou fazer o mesmo em Alcatraz, mas sem sucesso. Lá ele era tratado como qualquer outro detento, mas certa vez ele conseguiu um privilégio único. Ele implorou para ter permissão para tocar banjo, The Rock I Slanders. Era o nome de uma banda formada apenas por detentos de Alcatraz, entre eles Al Capone. Ele passou a se interessar tanto pela música que compôs até uma canção chamada Madonna Mia, que foi publicada posthumamente em 2009. A banda ensaiava nos dias da semana para se apresentar nas tardes de domingo. Veram como era possível ter diversão em Alcatraz? Apesar de ter a fama de ser uma terrível prisão, alguns presos de outras prisões sempre pediam para serem transferidos para Alcatraz. Eu sei que parece não fazer sentido, mas a ilha tinha alguns privilégios, que tornavam a estadia lá um pouco melhor. Podemos começar falando sobre a comida da prisão. O primeiro diretor de Alcatraz sabia que os prisioneiros eram mais propensos a serem violentos quando as refeições eram ruins. Por isso, ele fazia de tudo para servir uma comida decente para os detentos e permitia que todos se alimentassem o quanto queriam. Embora as celas fossem menores do que o normal, elas abrigavam apenas um homem. Então você não precisava se incomodar com ninguém e também não corria o risco de ser morto enquanto estava dormindo. Mas talvez a melhor vantagem era o chuveiro. Apesar de não ter privacidade, Alcatraz permitia que os presos tivessem acesso à água quente. A ideia não era dar conforto, mas sim fazer os detentos se acostumarem com água quente e não tentar escapar pela água gelada da Bahia de São Francisco. Até alguns guardas da prisão resolveram ir morar na ilha. O aluguel era barato, o trajeto até o trabalho era curto e eles ainda podiam levar suas famílias. Isso significa que havia muitas crianças perto de alguns dos piores criminosos dos Estados Unidos. Estima-se que cerca de 100 crianças cresceram próximas de Alcatraz, sendo que algumas até nasceram lá e elas tiveram uma infância como qualquer outra, brincando e soltando pipas. Elas só tinham que ter atenção, pois caso um alarme tocasse na ilha, era sinal de que tinham que ir correndo para casa. Elas também foram proibidas de ter armas de brinquedo e brincar de policial e ladrão. A maior parte da ilha estava fora dos seus limites, mas vocês sabem como são as crianças, não é? Invadir lugares proibidos sempre foi um tipo de diversão. Pelo fato de muitos presos serem trabalhadores de manutenção, eles acabaram interagindo com alguma das crianças. Um homem já até relatou que cresceu na ilha e que seu pai fazia questão de que ele se encontrasse e conversasse com alguns presidiários, talvez para servir de exemplo. Entre as histórias dos moradores da ilha, uma mulher disse que uma vez Alcapone consertou seus sapatos e assinou a parte inferior dos seus calçados. Havia uma regra em Alcatraz que todos os detentos deveriam seguir a risca, o silêncio. Os presidiários não podiam falar um com os outros ou com os guardas quando estavam em filas, quando circulavam pela prisão ou mesmo quando comiam, exceto para pedir comida. Os únicos momentos em que podiam conversar livremente eram no pátio de exercício, nos fins de semana ou no trabalho na fábrica. Mas ficar tanto tempo em silêncio assim deixava algumas pessoas desesperadas. Muitos presos drenaram a água de seus banheiros e encontraram a forma de comunicação através dos canos de esgoto. Qualquer um que fosse perco falando durante o período de silêncio era punido. A regra, que foi criada em 1930, era tão severa que foi colocada em desuso no final dos anos 1930, menos de cinco anos após sua instituição. E mesmo depois que os presos foram liberados para conversar com os outros, a conversa era controlada de outras maneiras. Embora os presos pudessem ter uma visita por mês, eles não tinham permissão para discutir quaisquer eventos atuais com seus convidados. Os guardas supervisionavam cada visita para garantir que ninguém falasse o que não deveria ser dito. E quando as regras não eram seguidas à risca, as punições eram terríveis. Entre elas, havia perda de privilégios ou ficar trancado em suas celas. Mas quando precisavam ser um pouco mais severos, os presos eram enviados para o Bloco D, onde as coisas ruins da prisão aconteciam. Não se sabe ao certo quais eram os tipos de punição de lá, mas muitos presos relataram terem sido espancados, enquanto o diretor da prisão sempre negava. Dizem que existiam 42 celas no Bloco D, e uma delas era chamada de strip cell. Ela era pequena, revestida por aço, sem luz ou banheiro, e tudo que existia era um buraco no chão. Os presos punidos eram deixados ali, nus, com alimentação restrita. Eles dormiam em um colchão fino, que era retirado durante o dia. Essa cela era tão ruim que os presos eram deixados lá apenas por alguns dias, mas legalmente eles não podiam passar mais de 19 horas no local. Em um relato divulgado pelo jornal Telegraphy, um prisioneiro disse que ficou 19 dias nessa cela e que o frio e o isolamento foram as coisas mais terríveis que ele sentiu na vida. Mas só era punido quem se comportava mal. Quem tinha um bom comportamento conseguia um emprego. Ficar preso deve ser algo entediante. Então, ocupar a cabeça é uma forma de fazer o tempo passar mais rápido. Havia uma grande variedade de trabalhos. Alguns ajudavam a administrar a própria prisão, cozinhando e limpando, enquanto outros estavam envolvidos no trabalho ou manutenção do lugar. Mas a grande maioria trabalhava em uma enorme fábrica, produzindo sapatos, luvas, tapetes de borracha, vassouras, escovas, capas de chuva e móveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, os presos cumpriram seu dever patriótico, fazendo redes de carga para a Marinha dos Estados Unidos. Um fato curioso é que os presos tinham dias de folga inesperados, devido ao clima do local. Como São Francisco é uma cidade que frequentemente fica nublada, os homens que trabalhavam na fábrica tinham que caminhar de seus blocos de celas até o outro prédio. E no meio da neblina havia uma chance para eles fugirem. Por isso, quando a ilha estava coberta de névoa, os detentos ganhavam folga. No geral, a vida de Alcatraz não era apenas ficar em celas em silêncio ao trabalhar. Os presos podiam pegar livros emprestados na biblioteca e havia até contos religiosos. No pátio, os homens jogavam xadrez, damas e dominó. Os que gostavam de esporte podiam jogar beisebol ou no handball. Em 1936, cerca de 60 presidiários participaram de uma competição de softball. Os mais intelectuais podiam se inscrever em 19 cursos por correspondência diferentes. Mas uma das principais formas de entretenimento era a jardinagem. A ilha era um ótimo lugar para plantas, graças à importação do solo feita pelos militares nos anos 1800. Ao longo da história, 23 pessoas foram pegas tentando fugir de Alcatraz, sendo que seis foram baleadas e mortas durante as tentativas. E pelo menos duas morreram afogadas no mar. A tentativa mais insana foi a que a gente já fez um vídeo aqui no canal contando o que inspirou o filme Fuga de Alcatraz. Mas até hoje, ninguém tem certeza do que aconteceu realmente com esses prisioneiros. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço! Tchau!